Perigosa para a equipe do Geru Falta perigosa para a equipe do Geru Número 14 posicionado É ele o goleiro É ele o goleiro Bateu, pra fora Tiro de meta para Deusdete Cartão amarelo Amarelo ali para o Wilton Carvalho Que tá reclamando muito com a arbitragem Cartão amarelo para o Wilton Carvalho Que tá reclamando demais Vem, vem, vem Deusdete Deusdete bota na metade do gramado Com o Chico de cabeça Corta a zaga do Geru A bola é para o time Do Marachal Entra Quem é que entra aí? Ei, quem entrou aí? Entrou Alanzin Alanzin no lugar do Wilton Carvalho Que tá reclamando demais com a arbitragem A qualquer momento pode tomar um cartão vermelho Aí é prejuízo para o time Joga com o Ameno, não tem reposição de jogadores Não tem Além da Marcos Pipiu Vai colocar para a Chicó Domina Na ponta esquerda É marcado pelo 18 com falta E vai ter problema para o Marachal Expulso o Wilton Carvalho Expulso o Wilton Carvalho Expulso o Wilton Carvalho Expulso o Wilton Carvalho Diga lá para o seu comandante lá O Wilton Carvalho foi expulso porque tirou a camisa fora do campo Há muita reclamação do time do Marachal Há muita reclamação Há muita reclamação O time do Marachal agora vai jogar com heroísmo O Marachal vai ter que jogar com heroísmo O Alain vai ter que sair Vai ter que deixar o time do Marachal com o jogador a menos Vai ter que jogar com o jogador a menos E segue o jogo A bola está no campo de defesa com o time do Geru Vamos para o jogo Vamos para o jogo Esquece os problemas O jogador de número 2 trabalha no campo de defesa Para cá de 1 a 1 Recebe o número 13 Está com 1 a mais o time do Geru Wilton Carvalho foi expulso Foi expulso pela vitragem por ter tirado a camisa dentro do campo Agora Piu Piu Bora fazer a tabela Corta a zaga do Geru E o goleiro pega com tranquilidade Já liga para o Geru O Geru está com o jogador a mais Agora é jogar cauteloso o time do Marachal Lá vai o Geru Número 14 Está com a tabela com 15 Está com a tabela com 17 Livre de marcação Agora Tiro de metra para o Marachal Futebol Clube Time do Marachal Deusdete vai repor a bola em jogo Ele vai ter que mandar para frente Porque o time está com o jogador a menos Agora o Jomar vai tomar conta da posição que era do Wilton Carvalho Ele manda para a metade do gramado Corta o 18 para o 15 Para o 14 Na trave Olha esse buraco na defesa Olha esse buraco na defesa Vai ter reposição do jogador Ou fica como está Como é que é O Arueira tenta o campo de ataque Ele deu Ele deu um lateral Foi um escanteio para o time Do Marachal Vamos ver que o coabito vai confirmar Lateral Bota no Chicó Trabalha Tem o Jomar do lado Ele evita Pega Micael Tenta a tabela Tocou Chicó nas costas Corta a zaga do Geru O número 2 Tenta trabalhar no campo de defesa O número 15 Manda para a metade do gramado Da ponta esquerda Com o número 14 O 14 do Geru está com fome O 14 do Geru está com fome Bota Jomar corta E o Chicó tenta sair no campo de defesa Solta a bola Solta a bola Isso E o Nissim abafa o jogo Taca o jogador a menino E o goleiro do Geru pega 1x1 no marcador 1x1 Teve até gol no lado aqui Teve expulsão Teve de tudo Teve de tudo Lá vai o Geru 99 Cruza De cabeça Sai deu desce Com tranquilidade Já manda para o Micael É só tocar a bola Se tocar a bola Sai o gol Se tocar a bola Perdeu a bola Olha o buraco Oh Não se entenderam O ataque do Geru Tiro de meta Para o Deus Netinho Que já coloca para Jomar No campo de defesa Jomar Vamos esquecer Vamos esquecer Vamos esquecer A bitragem Vamos jogar Lá vai o Chicó Chamou para dança A zaga corta Com o número 18 E vai para o Abafa Tiro de meta Para o Geru Que o goleiro já repou A bola e o jogo O número 99 Está com fome Nissimaca Pedalou E chamou Para cima Para fora Parece que houve desvio Parece que houve desvio Esse canteio para o Geru É o Alain Geovane Alain Sai Geovane Arueira Garapê do astireiro O jogo está duro O jogo está duro O jogo está pegado O jogo está O jogo está tenso O jogo está tenso Vamos ver o que acontece aqui Nessa jogada Acaba o time do Geru Com o número 15 Opa Opa Está parado Está parado Há um corpo Estendido no chão É o Deusdete Já levantou Já levantou Mandou repetir o escanteio No chão No chão O sino No chão Você não tem